O coração não se dure, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem e logo estáis vós prontos. Jesus, vem e logo estáis vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrares? Jesus, vem e logo estáis vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus, comprou-te no Calvário. Jesus, vem e logo estáis vós prontos. Jesus, vem e logo estáis vós prontos. Jesus, se hoje a noite vier, como encontrares? Jesus, vem e logo estáis vós prontos. Jesus, vem e logo estáis vós prontos. Jesus, vem e logo estáis vós prontos. Obrigado.